A gente vai fazer ao contrário no final hoje, damas primeiro, sempre o doutor Helio, Renata, doutora Renata, Brasil, comentários finais, recomendações aí para mães, avós, enfim, cuidadores nessa fase tão importante, tanto a gestação quanto esses primeiros anos, que me parece, pelo que vocês falaram, aqueles dois primeiros são assim de máxima importância. Máxima importância, eu digo que máxima importância desde o momento que você decide que você quer ser mãe, porque você já está numa fase adulta, então você não consegue muito, fazer muitas modificações, vamos dizer assim, dos primórdios, que é onde você faz a formação cerebral, da onde você determina o teu crescimento, se você vai ser obeso ou não. Mas você pode fazer diferente para o seu filho. Exatamente. Então, como fazer? Vamos falar num âmbito que seja assim para todos. justamente procurar o mais simples, porque as pessoas tentam inventar, não porque eu vi, não, não inventa nada, procura o mais simples, é menos custoso, você vai num hortifruti próximo da sua casa, você vai numa feira... Na feira, vai mais no finalzinho dela. Vai no final da feira, se você não tem condições de estar pagando pelos preços altos que estão hoje em dia, esses alimentos, vamos dizer assim, mais saudáveis. Não vai também muito pela preguiça, porque a gente hoje tem uma correria no dia a dia e que, poxa, caramba, eu estou tão cansada, vou acordar quatro e meia da manhã para fazer um alimento. Isso é verdade. Faça, procura, lembra como é que foi anteriormente com a tua bisavó, como o doutor aqui falou, a sua mãe, dedique-se um pouco mais, porque isso é benefício para a família, porque isso tem que estar no prato da família. Então, fazer o simples, eu acho que o trivial é o necessário e isso acrescenta. Ah, porque aí eu quero... É o caso clássico, que menos é mais, até na quantidade. Exatamente. As quantidades certas de coisas que não são tão gordurosas, tão carregadas, que daí a gente vai lá e repete, repete e fim daqui, só está se... É só o benefício. Você só está se intoxicando, você só está trazendo malefício ao invés de benefício, é malefício para a tua saúde, é malefício para a tua questão financeira, para a tua família, porque aí você tem que fazer inúmeros cardápios, porque a criança, às vezes, não come um alimento frito, porque não tem o paladar para isso. Enfim, menos por mais, menos por mais, você faça o trivial mesmo. A minha recomendação é essa, se você não consegue chegar a um consultório porque é caro, mas procura viver de uma forma inteligente, porque a gente, de certa forma, tem isso dentro da gente, tem um instinto materno para isso. É uma fruta, são os cereais que estão disponíveis, são as verduras, as carnes com menos gordura, mais assado, é aquele alimento onde você não vai procurar botar muito em cima de molhos. Mas olha, aquilo que eu falo, a receita da vovó, a comida antigamente era muito mais cozida do que ela é hoje. Hoje tudo é frito. É porque é mais rápido. É, a comida cozida, claro, alguns legumes você não pode cozinhar demais, mas as carnes, é menos gorduroso, você bota água e cozinha. Mas dá mais trabalho, demora mais tempo. Gasta mais gás. Gasta mais gás. Doutor Helio Rocha, muitíssimo grata. Eu que agradeço. É, eu agradeço a oportunidade, porque, eu estava comentando com a Renata que a nossa área de atuação, a nutrologia pediátrica, ela é muito recente. A pediatria é recente, a nutrologia é muito menos. E nós temos muito poucos profissionais, quer dizer, hoje eu abandonei o consultório há mais de 10 anos e me dedico exclusivamente à universidade, até como uma forma de aumentar o número de nutrólogos pediátricos no Brasil, né? Nós, nutrólogos pediátricos no Brasil, fizemos um pacto de que a gente ia fazer esse conhecimento permear mais. Então, eu tenho atuado em vários lugares, estou sempre muito disponível a prestar qualquer ajuda nesse sentido, divulgar a especialidade. Então, para mim é um prazer muito grande poder fazer isso. Eu só queria, antes de terminar, e agradeço pelo meu agradecimento por ter participado, reenforçar essa questão de que hoje a gente pensa muito na qualidade da composição corporal dessa criança para ela poder ter o máximo das habilidades genéticas que ela trouxe. Então, por exemplo, uma criança que vai ser um grande corredor, que vai ser um atleta de ponta, para que o corpo dela atinja isso, eu preciso dar a construção adequada para isso. Um grande matemático, um gênio da pintura, um gênio de alguma coisa, ele pode ter lá o potencial genético dele, mas se o nutriente adequado não chegar nos momentos adequados, isso vai ser muito ruim, vai comprometedor. Então, cuidar da alimentação da mãe para que ela possa processar com a genética o corpo dela, o melhor alimento nos melhores momentos através do leite dela nos primeiros dois anos de vida da criança. e propiciar que haja um leque de possibilidade de alimentos vindo de diferentes áreas, porque quanto mais eu amplio de onde vêm os alimentos, maior a chance de eu acertar o que está precisando. Entendi. Hipócrates já fazia isso 500 anos antes de Cristo. Hipócrates, quando tinha um doente que morava perto do mar, ele dizia que tinha que buscar um alimento da montanha. É variedade, né? Quando ele tinha um paciente da montanha, ele dizia que tinha que traga um alimento do mar. Ele não tinha noção de nenhuma biologia molecular. Mas uma questão de bom senso. Mas ele imaginava o seguinte, deve ter coisas que estão faltando nesse corpo que vêm de outra região e outra região tem. Então, quanto mais eu puder variar as fontes alimentares para a mãe, enquanto ela gesta, enquanto ela amamenta, mas condições ela terá de transformar isso naquelas necessidades que o corpo dela vai orquestrar isso. E se eu ofereço a mesma forma para quando a criança é alimentada agora, por conta própria, eu atendo certamente esse crescimento. Eu acho que essa é a mensagem. Excelente, tivemos uma aula. Eu quero agradecer os senhores. Um abraço a cada um de vocês ligados com a gente. Agradecimento aos nossos semeadores, mantenedores. A gente termina com a Mari Rios. Agradecimento aos nossos semeadores. 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 Mãe do coração, grito de adoração e de louvor Que vai levando toda a igreja do Senhor Adoração que rompe o céu, que enche a terra, adoração de amor Somos felizes, sim, o Senhor nos abençoou Junte-se ao povo que celebra a salvação Vamos contagiar essa nação Com a alegria do Senhor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim